Quanto você quer ganhar como reflexo terapêutico apodal? Quanto? Então é assim, vamos fazer uma projeção do quanto vai dar para alcançar, beleza? Ah, vou começar a fazer reflexologia hoje. Quantas horas hoje você tem disponível para você começar a fazer reflexologia? Se eu tenho um cliente por hora, um cliente por hora, e eu tenho cinco horas de trabalho por dia, então eu tenho como multiplicar cinquenta vezes cinco, tudo bem? Cinquenta vezes cinco, igual quanto? Multipliquem aí para mim, cinquenta vezes cinco, quanto que vai dar? Isso aqui vai ser por dia, por dia. O valor que der aqui vai ser o quanto você vai ganhar por dia. Quanto que dá cinquenta vezes cinco? Duzentos e cinquenta por dia está bom ou está ruim? Nós vamos projetar agora por mês. Quero fazer uma pergunta direta e reta para vocês. Está bom cinco mil por mês? Está bom? Está mais ou menos? Que jeito que está? Pergunto para você. Está bom isso aqui por mês? Para quem está começando na reflexologia? Para quem está começando. Fez as cortesias e tal, aprendeu lá com o João Paulo as estratégias, combinou as estratégias do João Paulo com a minha estratégia da cortesia, caseou tudo, juntou, fez um bem bolado, adecou, fez uma adequação à sua realidade, ao seu local, à sua cidade, ao seu bairro, adecou, usou o meu negócio, bolou, estruturou, não ficou feito louco, andando para a rua panfletando, conversando com as pessoas, fez com estratégia, dentro da sua casa, pegou seu celular, seu celular, seu computador, montou sua estratégia, fez, tirou foto, publicou, tal, tal, da sua casa, do seu celular, você faz isso. Todo mundo tem celular hoje, todo mundo. Hoje celular e carro é uma necessidade, não é luxo, todo mundo tem.